Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxendor Included na nossa base quebrando gelo, e a galera tá aí se divertindo aí né, o Thiago, o Almirante Arcanjo e o Pedrão, ó, estão se divertindo, é, acabou né, peguei vocês no flagrante aí, bom, vamos lá, é, eu já coloquei aqui a passagem, a passagem de gases, né, entre, entre os andares aqui, já meio que estabilizou, né, toda essa área aqui em termos de oxigênio, tem, é claro, muito oxigênio poluído aqui, mas os duplicantes vão respirando, tá, esse oxigênio poluído e ele vai descendo, então toda a área de descida aqui do material tá feita, eu já troquei aqui os gases, eu configurei aqui pra 3kg, né, pra não superpressurizar aqui e os duplicantes ficarem estourando os tímpanos, é, deixa eu ver o que mais que falta aqui, a parte do oxigênio já tá pronta, nós temos já banheiros prontos pra utilização, é, temos quarto pra todos os duplicantes aqui na parte superior, deixa eu só bloquear essas camas aqui pra eles não utilizarem elas, por enquanto, dessa forma, só as camas lá de cima, e essas daqui por enquanto também vão ficar bloqueadas, aí aqui nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ih, rapaz, tem que ser 32, então, 33 na verdade, ih, tem que liberar os de baixo já também, tá, vamos liberando e aí eles vão dormindo e a gente vai se virando, deixa eu só secar aqui, já tem duplicante pra cacete já, pode ligar de volta, até aqui dá 32, eu tenho 33 duplicantes, tem que ligar mais esse aqui já também, ah, se dane, é que eu preciso trocar ainda aqui, pra esses gases passarem aqui, né, tem que fazer isso aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, os gases precisam passar aqui de um lado pro outro, aí, boa, e aqui eu já vou fazer também, é que essa tubulação aqui, por que que eu deixei dessa forma, eu não lembro, Ah, era por causa do cabo aqui, né, é porque cabe mais quartos aqui, ó, cabe mais algumas sequências de quartos, colocar aqui, colocar aqui, é porque tem que passar os gases, mas tá bom, aqui já dá pro começo já, então, temos oxigênio, então, o que que eu preciso fazer agora, eu preciso, é, trazer toda a comida pra cá, e, o que mais, vamos pensar, então, a bateria vacilando aqui, o que mais, o que mais, o que mais, deixa eu ver, aqui a pressão já tá aumentando, isso significa que o oxigênio vai começar a descer, deixa eu colocar umas escadas aqui, pra tirar essa parte preta aqui, secar essa área, e aos pouquinhos nós vamos fazer essa mudança, aqui embaixo, aqui os duplicantes ainda vão descer, mas o oxigênio ainda vai empurrar esse dióxido de carbono pra baixo, então, tem lugares aqui que ainda tá vazando, por onde eu não quero que vaze, como, por exemplo, aqui já tá tudo fechado, aqui, ó, essa área aqui já não quero mais essa, essa junção, tá, então, já vou arrancar fora, já, esse tubo, pode arrancar fora esse tubo, certo, porque aí esse tubo aqui, ele vai ficar responsável só por se deslocar dentro da base, por isso dá pra secar aqui, e ainda vai cair muita tranqueira aqui, né, e ainda preciso fazer a parte ali da retirada do, dos materiais, xixi, por exemplo, né, quando eles descerem por aqui, aqui nós vamos trazer trajes, aqui é trajes desgastados, atmo traje desgastado, copia, cola, aqui já vai ficar disponível os outros trajes, e aqui é atmo traje nesse aqui, dessa forma, que mais, que mais, que mais, como é que tá o oxigênio aqui, a gente já tem 413 já, tá dando bom aqui o hidrogênio, beleza, depois eu preciso fazer uma estação de energia separada, né, só para os trajes, provavelmente, só para a área dos trajes, não sei se realmente eu vou precisar, porque vai ser muito difícil usar tudo ao mesmo tempo, vou deixar assim por enquanto, tá, vou deixar assim por enquanto, mas já sabemos que a carga potencial tá enorme já, já tá quase batendo, é, 100 já, né, já tá quase o dobro do que esse cabo potente aguenta, infelizmente cabos mais potentes é só com mod por enquanto no jogo, né, os desenvolvedores ainda não viram a necessidade de colocar mais cabos, como é que a gente pode começar aqui essa transferência, eu preciso levar a primeira comida, ah tá, verdade, vamos lá, vamos fazer a parte da comida, então eu preciso trazer para cá, deixa eu tirar isso aqui, certo, eu vou tirar essa porta aqui por enquanto, porque eu pretendo fazer uma coisa aqui, tirar esse fogão aqui também, trocar aqui por um bloquinho desse para vazar, e colocar um bloco aqui, na verdade aqui, e eles vão descer por aqui, pretendo fazer um airlockzinho aqui, deixa eu fazer uma nafta rapidão, que eu não tenho nada de nafta nesse planeta aqui, deixa eu ver onde, fora o vulcão aqui, onde é que tem lugar mais quente, como é que tá a temperatura, putz tá quase hein, era 160 que eu faria nafta aqui dentro, mas ainda não tá dando, rapaz, tá quente aqui hein, preciso remover essa parte aqui, essa geração de vidro daqui, tem que mudar ela de lugar, já vou tirar agora, vou desmontar já agora, vou tirar, a temperatura já estabilizando já de novo, naftazinha sempre é bem vinda na base, ter disponível, olha, é que se eu colocar aqui, vai vazar a nafta pra cá, e essas bombas vão puxar, e não é isso que eu quero, se eu tirar este bloco aqui, ou aqui também, eu acho que eu consigo fazer uma gambiarra, colocar uma placa de condução, de plástico, aí já faz 800 kg de nafta, já logo de uma vez, já faz mais um pouco aqui também, e ela já cai aqui, já resfriando, entregou 50 kg, tá sacanagem essas entregas, ae boa, é o Ribas, o Ribas chegou pra resolver, olha lá, 300 kg, 50 kg, espero que não faça gás ácido, mas acho que não dá tempo de fazer gás ácido não, porque vai trocar a temperatura com vários lugares ao mesmo tempo, a pegada é puxar essa temperatura aqui, da diagonal, a placa de condução térmica é muito apelona em vários aspectos, quando você aprende a trabalhar com ela, ela resolve vários problemas, aí ó, perfeito, aqui 16 kg, pô, fez 12 de 400 kg aqui, mas aí é fácil resolver pra eu liberar isso aqui, de uma maneira mais tranquila, você vai escavando, na diagonal assim ó, e aí vai ficando só os bloquinhos de nafta separadinho, escorreu pra trás aqui né, 100 kg, é que a água em cima tá me atrapalhando, tá, vamos secar e, não, deixa só fazer aqui, quanto ficou aqui ó, 70 kg, 34, tá bom, é que aqui eu não consigo separar os dois né, mas aqui já consigo separar, aqui também, se eu precisar de mais nafta é só eu ir pegando, aqui vai dar 23 kg, aí tem que tirar aqui ó, pra aqui virar mais um bloquinho, é porque se passar de 39 kg a nafta escorre, beleza, temos nafta agora, se precisar de mais eu sei onde tem, vou mover essa nafta pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá ó, com um bloquinho aqui, só pra parar de vazar o oxigênio, falar nisso, é, eu fiz as saídas aqui, e acumulou um monte de hidrogênio aqui em cima, pra eu jogar fora ele, é só fazer um, um furo aqui ó, aí esse hidrogênio vai, vai consolidando todo pra dentro do buraco aqui ó, tá, e aí eu vou precisar de outra nafta, é que tirar a porta daqui, depois vai, talvez me cause algum problema né, mas, vamos ver, aqui eu teria que tirar o bloco daqui, e o gás que vai ficar aqui embaixo, é que também não precisa ser uma porta né, fechar dois blocos aqui, aí eu preciso fechar um bloco aqui, e depois vai tá um bloco aqui né, deixa eu ver como é que tá a parte aqui da tubulação, é, eu não fiz nada ainda da tubulação, tá, eu só não decidi ainda se eu vou trabalhar aqui com tubos, ou se eu vou fazer com, aqui ó, só abrir essa garrafa aqui, de nafta, então, deixa eu colocar aqui um plano de fundo, depois vai um bloco aqui né, é verdade pô, aqui eu posso colocar a parede de fundo, depois eu, vai porta aqui sim, tô maluco, e aí a outra nafta, pode vir pro lado de cá, vou colocar aqui o bloco, dessa forma, aí a gente consegue trabalhar, aqui dentro, é, cloro né, com cloro a gente consegue chegar um pouco mais longe, na temperatura, não, não consegue não, não consegue não, menos 34, o dióxido de carbono é menos 48, tem o hidrogênio também né, que é uma possibilidade, e o hidrogênio eu posso engarrafar mais, vamos de hidrogênio, aí beleza, faltou a outra nafta aqui, é, vamos deletar esse oxigênio aqui primeiro, deixa eu tirar isso aqui, e tirar isso, a nafta não vai congelar aqui não né, não, tá em 13 graus, tira aqui, é rapaziada, dá trabalho viu, dá trabalho, tá achando que é fácil, deixa eu lá pegar outra garrafa de nafta, é que a nafta, ela meio que te dá uma garantia, de que não vai, e fez 100 quilos aqui, e a água, aqui ó, 23 quilos, ela dá pra você meio que uma garantia, de que não vai, não vai escorrer tá, com outros gases empurrando, e as calorias diminuindo, tô de olho, tá bom, cadê a nafta, vou ver para cima, é muito micro, isso aqui é micro demais, mas alguém tem que fazer o micro né, não tem jeito, vou ver aqui, beleza, vamos colocar dois blocos normais aqui, para deletar, e dois blocos normais aqui, para deletar também, na verdade eu posso só abrir né, por que que eu tô deletando, e é só abrir, desmonta, e desmonta, não sei nem por que que eu tirei a entrada de, eu tô vacilando, tô no espaço aqui pô, e desmonta aqui, eu acho que eu vou trabalhar aqui com, aí beleza, se eu esvaziar aqui ó, vou trabalhar com, vamos ver, eu acho que eu vou de, resfriador aquático, quero dar uma roubada nessa, esse material que cai aqui ó, colocaria ele mais ou menos aqui ó, na verdade um para cá né, tirar aqui ó, várias escadas, a gente pode trabalhar tranquilo aqui dentro, essa parte central aqui, eu vou isolar, eu quero que ele tenha um, peraí Marcelo, calma, calma, não isola tanto assim ainda não, esfriador aquático, vamos, eita, acabou meu aço, eu parei lá de produzir né, coloquei só para ficar produzindo ferro, na verdade tinha esquecido, agora eu tenho 12 toneladas de ferro, nossa como tem água ainda aqui, eu estava preocupado, ainda tem aqui em cima, tem toda essa aqui, calma, depois nós vamos juntar tudo isso num lugar só, não se preocupem, aqui vai esquentar né, se eu não bloquear aqui de novo, passar uma temperatura para cá, que não deveria, certo, enquanto eles vão fazendo aço, deixa eu já ir medindo aqui, vou fazer um, um resfriador aquático aqui, pode ser de ferro mesmo, ele vai ficar, nesta posição aqui, vai ficar nesta posição, e aí os duplicantes vão ter um acesso a ele, por este lado aqui ó, depois com o traje, então a gente consegue acessar ele por aqui, sem problemas, não pode ser aqui, tem que ser aqui, aqui vai o sensor de, térmico de cano, é, isso aqui é importante salientar, de vez em quando aí, eu estou dando um rolê por aí, pelo YouTube aí, e eu estou, participando das lives aí, de algum, de uma galera que está fazendo live de, de Oxygen Not Included, e, e eu estou percebendo que, a galera não está vendo, que, o, o macete da automação, tanto do resfriador aquático, quanto do, do termorregulador, está exatamente em colocar a, o sensor ao lado da entrada branca, né, que aí você tem, todo, como é que se diz, toda a precisão, da troca de temperatura, né, então, o, o termorregulador, você tem que colocar, o sensor térmico, ao lado da porta branca aqui, tanto aqui, quanto aqui ó, tanto faz, tá, pode ser aqui, ou pode ser aqui, tanto faz, para quê? Para quando você automatize, o gás que passar por aqui, ele já vai automatizando, automatizar ele, já na hora que passar, então, o primeiro gás que chegar aqui, já vai alternar ele aqui, então, se você setar uma temperatura aqui, o próximo pacote que entrar, já vai ser o que vai mexer, com a automação dele, e o resfriador aquático, a mesma coisa, tá, por isso que o sensor, fica ao lado da entrada branca, dele aqui sempre, não adianta nada, você colocar um sensor, aqui embaixo, aqui, e, porque ele não vai, ele não vai ser preciso, tá, quando ele trocar de temperatura aqui, para mandar o sinal, lá para cima, ainda vai estar descendo, um monte de pacote, para cá, tá, então, é por isso, que você tem que colocar, o sensor do lado, da entrada branca, tanto do termorregulador, quanto do resfriador aquático, tá, quanto mais perto, você colocar da entrada branca, mais preciso, vai ser sua temperatura, recado dado, vamos puxar agora, aqui, a automação desse cabra, peraí, deixa eu mudar aqui, colocar ferro, assim, e aí, como é que ele vai resfriar, já ficou no vácuo aqui, já, é, vamos de hidrogênio, né, hidrogênio, a gente pode resfriar bastante, não tem problema, de troca de, de estado, né, quando eu digo, troca de estado, é quando ele muda, o, o tipo, tá, de, sólido para líquido, de líquido para, gasoso, ou de sólido direto, para gasoso, beleza, tá no vácuo, coloca aqui de volta, vamos colocar aqui, agora a saída, que senão, eu tenho que fazer, tudo com muita calma, porque se esquecer, depois vai dar um problema, mano, a saída é aqui, e a saída é aqui, então, primeiramente, este cano, que nós temos, bastante, cerâmica já, nós vamos trabalhar, com ele, para cima, tá, então, a ponte, vai pegar, aqui, dessa forma, e aí, a troca de temperatura, vai ficar, aqui dentro, dessa área, puxar aqui, aí o cano, ele vai vir, por aqui, por dentro, sem problema, certo, quando chegar aqui, essa parte aqui, eu vou fechar depois, então, o único cano radiador, é esse aqui, então, aqui nós vamos já, usar o cano radiador, de aço, maior condutividade, né, e aí, ele vai descer, por aqui, quando ele descer, por aqui, ele vai voltar, ainda, resfriando, aqui, mesma coisa, cano, de aço, radiador, e ele volta, com cerâmica, por aqui, e aí, ele vai subir direto, aqui, na verificação, né, e volta por aqui, e vai para a ponte, certo, dessa forma, temos o loop, então, toda vez que desligar, o resfriador aquático, o líquido, continua girando, aqui dentro, e qual líquido, você vai usar, Marcelo, você vai usar o álcool, o etanol, então, o etanol, dá para usar, mas agora, nós temos um líquido, melhor ainda, para isso, né, que é, o famigerado, deixa eu ver, se eu consigo entrar, aqui, de uma maneira, que não, me zoe tanto, por aqui, temos o famigerado, néctar, agora, o néctar, é coisa linda, de papai, o néctar, está tudo cheio, de néctar, aqui, está tudo cheio, por que, Marcelo, porque o néctar, meu povo, ele tem as mesmas características, da água, em termos de calor específico, e condutividade térmica, né, temos ali, 4.1 de calor específico, só que ele tem um ponto de fusão, de menos 82, mano, essa aqui, é a nova água poluída, né, só que o problema, é conseguir a quantidade de água poluída, que a gente, de néctar, que a gente consegue, de água poluída, mas, se tornou, realmente, o melhor resfriador, e até mesmo, congelante do jogo, né, o néctar, dá um pouquinho de trabalho, conseguir ele, mas sim, né, é, porra, derrubou aqui, tá bom, tá ok, tudo bem, aí eu uso aqui a, vamos passar aqui, canos aqui, então vamos subir uma escada aqui, vamos tirar todo esse néctar, dessas árvores, pode ser cano normal mesmo, temperatura aqui, menos 59, beleza, pode ser cano normal, e eu vou trazer isso aqui, por aqui, não sei ainda onde eu vou colocar, o fio vem daqui, né, claro, sem dúvidas, né, já tá tudo no esquema, o fio pra esse cabra, vem aqui, certinho, e a minha ideia aqui, é que esse gelo, cai aqui, mas já já a gente vai ver isso, não tem problema não, tá, vamos fazer um armazenamento de néctar, desse lado aqui, ó, o hidrogênio meio que já foi embora, vou fechar aqui de novo, esperar o hidrogênio consolidar outra vez, tá, tá vendo, ele ainda tá preso aqui, nessas partes, beleza, fazer aqui um armazenamento de néctar, poderia armazenar ele aqui, né, na verdade, depois a gente trocaria de lugar, mas por enquanto pode ser aqui, e a gente vai repondo, e vai usar ele provavelmente como resfriante, ele é mais econômico, tá, pra quem não percebeu o porquê, porque ele é mais econômico em termos energéticos, porquê Marcelo, porque ele tem um calor específico maior, quanto maior o calor específico do material que passa pelo resfriador aquático, mais energia ele acumula, mais energia térmica ele acumula, né, então o material, por exemplo, como a água que tem quatro de calor específico, quando ele passa no resfriador aquático, o resfriador aquático gasta 1200 watts, pra resfriar essa bolha de 10 quilos de água, se você passar uma bolha de 10 quilos de petróleo, por exemplo, que tem um ponto, alguma coisa, dois pontos, alguma coisa lá de calor específico, né, você vai gastar os mesmos 1200, e vai acumular menos energia térmica, nessa bolha de água, tá, então você vai tá gastando mais água, é, vai tá gastando mais energia, por menos calor específico acumulado, então aqui vai dar dois, quatro, seis, essa aqui não tem, né, oito, dez, essa aqui também não tem, tem que descer aqui, não tem jeito, vou pegar essas daqui tudo, se eu já tivesse minha plantação, mas o problema é que, meio que não vale a pena, né, o néctar realmente ele é bom, e por que que eu tô puxando a tela em cima toda, o néctar ele é bom, mas, mano, dá um pouco de trabalho, né, às vezes é melhor só usar água poluída mesmo, depende do que você vai fazer, esse cano aqui não precisa, na verdade não precisa de vários aqui, né, mas tudo bem, aí, boa, botar o povo pra trabalhar aqui, se precisar, tem mais, e esse néctar, vai subir por aqui, e vai entrar aqui, e aí depois ele vai sair por aqui, e vai entrar com uma ponte, aqui, já tem engarrafado o hidrogênio, por aqui, cadê, é, hidrogênio aqui já não tem mais, né, essa rede aqui tá parada, eu poderia até trazer hidrogênio pra cá, né, não tem hidrogênio pra isso, e aí seria mais energia, mas por enquanto tá dando conta, então, não é muito problema não, vamos só engarrafar, pronto, Ih, acho que eles não chegam aqui, peraí, pode engarrafar aqui, tem que ser um valor, acima de 2kg, tá, sempre que você for fazer isso, com o gás que for, tem que ser acima de 2kg, por que que geralmente, Marcelo, por que que você não usa o hidrogênio sempre pra fazer isso, é porque o hidrogênio, ele tem uma condutividade térmica alta, tá, então quando você coloca o hidrogênio, por exemplo, na sua geladeira, você faz com que, é, conduza, muita temperatura pra fora do sistema, e você não quer, quanto você quer manter ali dentro o frio, então quanto menor for ali dentro a massa, é, melhor vai ser pra sua geladeira durar mais tempo, sem gastar muita energia, tá, então quando você usa o hidrogênio, o hidrogênio ele troca a temperatura muito fácil, ele tem uma condutividade alta, o hidrogênio por ele ser um gás, ele tem uma condutividade alta, então ele vai tá trocando a temperatura o tempo inteiro, é, com as laterais, esse bloco aqui, tá certo, depois essa náfeta vai descer, é, vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui depois, então é por isso que geralmente eu uso o dióxido de carbono, e se eu tiver a oportunidade de ver que vai ser melhor, eu acabo utilizando o cloro, porque o cloro é o que tem menor condutividade, né, o cloro tem a condutividade metade da do dióxido de carbono, condutividade térmica do cloro 0.008, enquanto a do dióxido de carbono é 0.0015, tá vendo? A do dióxido de carbono, é 0.15, 0.015, a do cloro é 0.008, então é praticamente um isolante o cloro, então quando você muda a temperatura dele em baixa quantidade dentro da geladeira, meu amigo, pra aquilo ali mudar de temperatura, você vai ter que rebolar, só que é sempre importante, deixa eu ver o que tem na impressora, mas, topeira, é sempre importante que você deixe o gás da sua geladeira com mais do que, cadê a garrafa aqui, com mais do que 2kg, aí você deve estar se perguntando assim, mas por que? Deixa eu mover ele pra cá logo, na forrera aqui, porque se caso acontecer um acidente, você não perceber, e apodrecer a sua comida, o que vai acontecer? O que acontece quando a comida apodrece? Ela milha pilha podre, e pilha podre emite gás, oxigênio poluído, e o oxigênio poluído, pra quem não sabe, ele apodrece a comida 3 vezes mais rápido do que qualquer outro gás, então, quando você está acima de 2kg, acima de 1.800g, na verdade, mas 2kg é só pra garantir, ele não sublima, que é a passagem do sólido pro gasoso, ele não sublima, então, por isso que é interessante você manter a pressão acima de 2kg do gás dentro da sua geladeira, são vários pequenos detalhes, que tem que ser levado em consideração, olha o que aconteceu aqui, vocês viram? Vazou um pouquinho de nafta aqui, ah não, é dióxido de carbono, o duplicante respirou aqui, e fez uma bolha de dióxido de carbono aqui, perfeito, ah não, eu nem pus nafta aqui, estou viajando, é dióxido de carbono mesmo, de onde eu tirei que eu pus nafta ali? E agora vamos fazer a próxima garrafa, deixa eu já fechar aqui, depois eu acabo esquecendo, então eles já construíram o cano, então temos o resfriamento garantido, já tem a passagem aqui, aqui é só isolar, eu posso tirar esse bloco aqui, e fazer de volta do jeito que estava, fazer a outra garrafa de hidrogênio, sub-10 é vida gente, vocês precisam aprender a usar sub-10, eu não sei o que o pessoal tem na cabeça, de que a sub-10 é coisa de quem não sabe jogar, é coisa de quem não sabe gerenciar, não, muito pelo contrário mano, a sub-10 é micro gerenciamento, eu preciso que isso aqui seja feito agora, entendeu, é importante para minha base que isso aqui seja feito agora, pode esperar o duplicante fazer, através das prioridades normais? Pode, o resultado vai ser o mesmo, às vezes não, às vezes o resultado vai ser muito melhor, se fizer o mais rápido possível, vou colocar esse hidrogênio aqui, então, eu estava pensando aqui, é que essa náfeta vai ter que ficar aqui de qualquer maneira, que o duplicante vai vir em pé e vai acessar a comida aqui, os trilhos estão certos já né, deixa eu ver, então depois não dá para construir, os trilhos já estão certos, já tem trilho que chega até lá, aqui também já tem trilho que chega até aqui, ok, também está certo aqui, aí beleza, posso colocar aqui de volta, essa náfeta aqui eu posso secar, e isso aqui eu posso tirar fora, nem precisava disso aqui tudo né, na hora eu nem me toquei, aqui é o restante do oxigênio né, vamos colocar aqui no finalzinho, uma saída de alta pressão, com uma automação, eu fiz ela do que? tá bom dia, chumbo não tem problema, então as vezes, vocês olham e falam assim, ah beleza, agora já, já está resolvido já tal coisa, mas mano, tem muito detalhe, que tem que ser observado, olha lá, hidrogênio 8kg a 11 graus, vou botar a porta aqui de volta, certo, e aí essa saída aqui, ela vai ter a mesma configuração de lá, para a cozinha estar sempre pressurizada, e vamos fazer isso depois aqui também, mas agora não, então eu estava pensando aqui agora, porque depois desse bloco aqui, eu vou ter que trocar, e eu preciso que essa nafta continue aqui, só que sem perder o hidrogênio, então eu teria que botar um bloco aqui ó, que aí a nafta vai cair para cá, e o hidrogênio vai continuar preso aqui em cima, porque eu vou fechar aqui ó, é beleza, vamos vazear, acho que eles não vão chegar nesse cabo aqui né, nesse cano aqui, não está acessível, dessa altura aqui eles conseguem, um, dois, três, quatro, caramba, como é que eles vão construir isso aqui, eu fiquei curioso, não está acessível isso aqui, o de baixo está, esse aqui não está acessível não, por que não está mostrando construção inacessível, essa porta é aberta, fogão volta para cá, pronto, restaurado, aí agora eu vou fechar aqui né, fechar aqui, aqui é tudo cerâmica, deveria ser, é cerâmica, está vendo, tem quatro quilo e meio de hidrogênio, só que vai virar nove quilos, né, porque tem mais quatro quilo e meio aqui em cima, aqui como eu não posso construir ela em cima, qual que seria a ideia aqui, se eu tirar esses blocos aqui, e transformar isso aqui em líquido, tudo que cair aqui em cima, vai trocar a temperatura aqui, trocar aqui ó, esses três blocos, aí ó, foi para nove quilos agora aqui de hidrogênio, perfeito, estão terminando aqui já, estão tentando, estão anotando uma coisa sobre a, a bombom tree, é impressão minha, ou ela se planta sozinha, eu estou maluco, será que eu estou maluco, vou colocar a escada aqui, senão eles não alcançam ali né, vixi, bem na hora da chuva de meteoro, aí, perfeito, construíram aqui, tá, fecha aqui, eita, quem está sufocando, ih, que loucura, estava todo mundo preso lá fora, aí, boa, eu quero fazer um teste, eita pomba, esse aqui bugou bonito, criando galho, escolhei, está pronto, e os galhos, está loucura, loucura total, esse aqui depois, vai soltar também né, não fica preso aí de novo não né, acho que não, tá beleza, aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, uns blocos de metal, já trocar aqui, o material do resfriador aquático né, já, temos aço de novo, beleza, e aqui nós vamos deixar, a água, né, o, trocar a temperatura aqui, então aqui vão ser blocos de metal, pode ser aço, assim, sufocando de novo, deu ruim aqui, olha outra vez, corre, corre, pronto, acabou a chuva de meteoro, vocês acharam que esse episódio, era só chegar e liberar os duplicantes, para subir né, então agora nós temos que separar ingredientes e comestíveis, certo, então, vamos puxar aqui agora, os trilhos, tá, esse trilho aqui, vai puxar, por aqui, é que eu não quero que eles andem, deixa eu puxar aqui logo, eu não quero que eles, corram o risco de, esse daqui eu posso usar ele né, seria esse aqui ó, seria esse aqui, então eu posso plugar ele aqui ó, sem problema, posso plugar ele aqui, tiro esse aqui, aí eu só preciso desplugar, esses dois aqui, aí tudo vai ir para lá agora, e aí depois eu uso esse mesmo trilho, para levar os comestíveis, eu libero os duplicantes, para pegar tudo que é comestível, e jogar com a mão aqui, comida, como é que tá, tá bom ainda, tem uma, é, quase dois milhões de, calorias de, de carne seca aí, ah, ok, aí com isso, vai subir tudo de lá para cá, e já vai encaixar aqui, é, já seria uma boa ideia fazer isso, porque, aqui eu já vou fechar, eles só vão acessar de lá para cá agora, aqui só para garantir, eu vou colocar um, uma placa de, de gelo aqui, caramba, foi para 239 toneladas de gelo, tinha acabado o meu gelo, não tinha? tem uma placa de condução, de gelo aqui, para ela, vamos acelerar aqui, para fazer um, uma piscininha aqui, depois vão acessar por esse lado aqui, tá, esse aqui, é um acesso, acesso clandestino aí, para, para a base, o Pedro até que está construindo rápido, o bom é que aqui agora, a gente tem um range altíssimo, né, de temperatura, e aí, já chegou aqui todo, todo o néctar, o que falta? já está girando já, que é muito bom, aí beleza, pingou a água aqui, por isso que eu fiz a placa, na parte superior, né, aí temos aqui, agora está geladinho, eu poderia até deixar uma, não, na verdade eu vou trocar aqui, por uma placa de condução sim, só que aqui no meio, esse eu ponho de volta, e aqui no meio, eu vou botar uma placa de condução, para pegar tudo aqui em volta, e espalhar essa temperatura, de diamante, aqui ó, certo, então você vai ligar, enquanto a temperatura estiver, abaixo, de, não, é acima né, acima, aqui mano, agora é brincadeira né, a gente pode trabalhar aqui, com a temperatura baixíssima, colocar menos 50 aqui, estou no bloqueado, ah, detalhe, faltou, plugar aqui, é, isso aqui que eu fiz, está errado tá, essa ponte tem que estar um para trás, essa ponte é aqui ó, e aí esse cano, vem um para trás aqui, e esse aqui, vem um para frente aqui, por isso que ele parou, vamos ver, já estamos falando aqui de, mulhas, a menos 33, tá, eu preciso fechar isso aqui, logo antes que a nafta, eita peraí, a nafta vai congelar, está errado, não pode ser tudo isso não, a nafta vai congelar, peraí, vamos trocar aqui a temperatura, vamos ficar no menos 20 mesmo, como é líquido, vou colocar menos 25, só para ter um range legal, como é que já está aqui ó, já estava menos 13 já, aí boa, como é que está essa troca, demora um pouquinho né, para chegar no menos 18, mas já está quase lá já, e aí aqui está trocando temperatura aqui, esse aqui já deve estar pronto já, aí esse aqui está menos 32, esse aqui tem o probleminha da nafta, quase que eu esqueci, e agora vamos trocar esse bloco aqui, para a nafta cair, e com isso temos a nossa, dispensa aqui de comida, infinita, eu já posso trazer a comida para cá, aí tem que fazer os trilhos né, mas já posso trazer a comida para cá, já está pronto já, esse aqui já, o ingrediente já está pronto, olha lá, o hidrogênio é menos 28, olha, a droga, a nafta foi deletada, será que não deu tempo, tem que fazer tudo de novo, fazer tudo de novo, troca aqui, vou ter que trazer outra garrafa de nafta, que já tem aqui né, mudar o esquema aqui, eu acho que vou deixar dois de tamanho aqui, sabia que ia dar alguma coisa errada, a nafta está mais alto, já era para ela ficar nessa posição aqui, vou tirar o bloco aqui de trás, para ficar no vácuo, aí boa, e agora preciso do hidrogênio de novo, droga, está tudo indo tão bem, até ir mal né, preciso de hidrogênio de novo, ainda fiquei falando, caramba, essa nafta vai cair aqui, eu estava confiante, fui pego pela minha soberba, bom, finalizar o episódio por aqui, está bom, vários ajustes nesse episódio, muito micro, mas a geladeira de ingredientes está pronta, a de comida vai ficar, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, oi, eu o chưa me en afraid, porque eu não acho que acabado, eu acho que acabado de gostar,